Qual é o nome? Está aqui, Elias? Olha, até o... Temos um ciclista! Olha, cortou a meta. Mas não é o camisão lá amarelo. Não, não é o que é. Bom dia, doutor André Ventura. Bom dia, como está? Tudo bem com o caminho? Então vamos até Elias. E foi boa a viagem? Foi ótimo, foi ótimo. É lá. Faz bem, faz bem.